Oi babies, tudo bom? Gente, primeira coisa, antes de tudo nesse vídeo, eu queria muito, muito, muito agradecer a vocês. A gente chegou aos 10 mil inscritos e eu tô muito, muito, muito feliz. E tem surpresa pra vocês no final do vídeo, então eu continuo assistindo até o fim, tá? E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês quais foram as minhas comprinhas recebidas que eu tive esse mês de novembro. Estou um pouco atrasada, estamos assim, né, quase terminando dezembro, mas é novembro ainda. Primeiro, com coisas de decoração de casa, que eu sei que vocês amam. Eu fui na loja Open Box, é uma loja de móveis em design, decoração, um outlet. Até lá tem vários móveis, várias coisas de decorações, é um pouco mais barato, um pouco mais em conta. E eu comprei dois pratos, que eu tô apaixonada. Olha, vou mostrar um só pra vocês verem. Olha que coisa linda! Ele é tipo branco e essa parte é meio crespinha, tá vendo? Ondulada, em prata. E eu paguei R$39,00 em cada um. R$39,00 ou R$29,00? R$39,00 em cada um. Ó, lindo! De recebidos que eu já mostrei pra vocês várias vezes. Quem não viu o meu vídeo de decoração de Natal, ele aparece no meu vídeo de decoração de Natal também. Vai lá assistir, tá muito legal. E eu também fiz vários stories, postei nas redes sociais. Se você não me acompanha lá, vai lá no meu Instagram, é bihramos, B-I-H-Ramos. E aí eu posto tudo ao vivo, vida real, na hora, assim, então você não perde nada. Muita coisa aqui, o povo que me acompanha lá já viu essas coisas. Eu recebi da Trapilaria aqui em casa essas coisas maravilhosas. A Pri faz esse trabalho maravilhoso com fio de malha. Olha, é um fio de malha reciclado, então é super sustentável. É um trabalho muito legal. E ela me mandou essa guirlanda de Natal maravilhosa. Essa aqui, o meu Natal, é todo com rosa. Então combinou super. Muito obrigada, Pri. Eu amei, amei, amei. Olha que coisa linda. Olha. E aí você pode encomendar o tamanho que você quiser, a cor que você quiser. Ela faz coisas muito legais. E além da guirlanda, ela me mandou esse cachepoque. Gente, eu tô apaixonada, sério. Você pode usar ele assim, ó. Você pode usar ele dobrado. E aí dá pra usar em quarto de criança, em sala. Ele é lindo, ele é todo durinho assim, ó. Aqui em casa ele tá na minha sala. Ele tá no meu porta-controle da TV. E eu amei, amei. Muito obrigada, Pri. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato é Trapilaria. E nós temos 10% de desconto com o cupom B10. B10. É só você entrar em contato com ela e usar o cupom B10. Você tem 10% de desconto em qualquer peça da Pri. De maquiagem esse mês. Eu fiz duas compras. Já tá até sujinha, porque, né, eu sou assim, eu compro e já uso. Mas tudo bem, vocês não reparem. Eu comprei esse pincel da Ruby Rose. A Ruby Rose. Ela lançou uma linha de pincéis e eu tava louca pra testar. Então eu comprei esse daqui, que é o P86. Que é um pincel tipo de um kabukizinho, só que ele é menor, tá vendo? E ele tem... Ai, que bogeirinho. E ele tem um formato mais redondinho, que eu tô amando pra passar corretivo. Porque ele parece um dedinho, tá vendo? Então pra passar corretivo, ele é muito bom, muito bom. E eu acho que eu paguei R$6,90 nele. Olha, eu comprei na Armarinhos Fernando. Aqui da Moca. E lá tem várias coisas da Ruby Rose. É ótimo pra comprar maquiagem lá. Fiz uma loucura. Não, na verdade não é uma loucura, porque vale a pena. Mas eu comprei o iluminador da MAC. Olha como já tá a embalagem, coitada. Se eu tá cola de cílios, é uma beleza. Mas eu comprei o Soft & Dental da MAC. E eu tava louca por esse iluminador. Já estou usando, já estou muito iluminada. Glow. E eu comprei ele. E tô amando. Tô usando todo dia. Tô, tipo, comendo esse negócio. E ele é muito bom. Presta atenção nesse iluminado, gente. Vou passar na mão pra vocês verem. Mas dá pra ver no meu rosto, né? Mas eu vou passar na mão, porque... Olha, olha que maravilhoso. Olha, olha. Ele é caro. Eu paguei R$149,00 na MAC mesmo. Mas eu achei que vale super a pena. Porque ele, tipo, vem bastante. Vai durar anos, eu espero. E ele é muito bonito. Ele tem um brilho bem fininho, assim, ó. Então ele adapta muito bem na pele, assim. E fica só um iluminado bem, ó. Bem natural. Não fica aquela, tipo, ai, passei sombra no rosto, sabe? Eu achei a textura dele muito gostosa. Ele é aveludadinho. E é super fininho. Foi o meu carinho que tá valendo a pena. Então, se você for investir num iluminador, investe nesse daqui. A cor é o Soft and Gentle, da MAC. E eu amei. De roupa, eu fui num outlet em Atibaia. Não vou lembrar qual é o nome do outlet, mas eu deixo aqui no box de informações pra vocês. E aí tinha uma loja que chamava... We Like Fashion Official. Essa daqui, ó. Que é uma loja tipo outlet também, que tinham roupas com pequenos defeitos, ou mostruário, ou de coleções antigas, de várias marcas. E aí lá eu comprei duas pecinhas de roupa. Eu comprei essa saia. Ru de mostrar roupa em vídeo aqui, não dá pra ver muito bem. Mas quando tiver looks, look do dia lá no meu Instagram, vai lá e me acompanha, porque eu posto sempre de look, e aí eu marco e vocês vão saber qual é. Mas olha que linda. Ela é uma saia meio assimétrica, assim, ó. Ela é assim. Tá vendo? E aí ela é curta, faz um V, e aí depois ela tem uma caldinha. Ó, ela tem uma caldinha de seda aqui pra baixo. Então eu ainda não usei, mas ela é linda, olha. Talvez eu use no Natal. Olha que linda. E aí ela fica uma calda lateral. Eu gosto de peças diferentonas, assim. E aí lá também eu comprei esse vestido. Que é muito mara. Ah, a saia foi R$29,90. Deixa eu ver se dá pra ver de quanto ela tava. Ó, é assim a loja. Ó, a saia é de uma marca que se chama Remix. E ela tava de R$69,90 por R$29,90. Então vale a pena ir lá. E o vestido, que é o que eu vou mostrar agora, ele tava de R$199,90. Aqui tá falando que ele tava por R$99, mas na real ele tava por R$59,90. Porque as peças da loja eram até R$59,90. Não tinha nada mais caro que isso. E olha esse vestido. Ele é um couro sintético, óbvio, né? E aí ele tem um bordado na manga. Ai, é muito maravilhoso. Olha, talvez eu use no Natal também, se não tiver 30 graus. Olha, ele é de manga comprida, aqui é meio transparente. E aí ele tem um bordado na manga. Olha que coisa linda. Olha, deixa eu tentar mostrar aqui perto. Ele é meio captonê e ele tem um bordado na manga. E ele também aqui é meio transparente, ó, tá vendo? E o resto ele é preto, todo com esse couro só na frente. Atrás ele é tecido normal. E ele foi R$59,90. Bafo, né? Eu também recebi de uma loja muito maravilhosa, que eu estou amando, já fiz no meu carrinho, já está seio, da loja 150. É uma loja de bolsas, onde todas as bolsas vão até R$150,00. Então vale muito a pena, porque é um material... Gente, eu vou mostrar a bolsa que eu recebi deles. Olha que coisa maravilhosa. já usei, já mostrei, já é muito maravilhosa. Olha, olha que linda essa bolsa. Olha, pink, a minha cara, e ela tem, tipo, todo um trabalho, umas franjas. Olha, é uma qualidade maravilhosa. E olha que legal, ela fecha assim, e aí, além disso, ela fecha aqui fora, e aqui dentro também. Então ela é super segura, tá vendo? E olha dentro, super revestido. Ai, ai, eu amei. Olha. Ela é linda, e todas as bolsas da loja custam até R$150,00. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o site aqui pra vocês, vai lá conhecer o perfil, o site, porque tem coisas lindas, bolsas grandes, bolsas pequenas, bolsas médias, maravilhosas, gente. Gente, essas foram as minhas comprinhas recebidas no mês de novembro, e agora vamos pra surpresa. Como chegamos aos 10 mil inscritos, eu resolvi separar umas coisas que eu tinha aqui pra vocês, pra sortear pras minhas babies queridas. E aí eu vou fazer um sorteio que vai funcionar assim. Eu vou falar como vai funcionar antes de mostrar o que vai ser. Então você já participa independente do que for, entendeu? Você tem que seguir o meu perfil do Instagram, marcar três amigos no comentário, vou colocar uma foto oficial do sorteio lá, com todos os produtos, tudo que vai ser sorteado. Você marca três amigos, me segue, segue o meu perfil lá, curte a foto, segue aqui o canal do YouTube e a página do Facebook, que eu também vou deixar tudo aqui embaixo, tudo explicadinho. Seguiu os três perfis, deixou o comentário lá no Instagram, marcou três pessoas, é por lá que eu vou fazer o sorteio, tá? Eu vou fazer esse sorteio no dia 5 do 1, 5 de janeiro, então a gente tem aí 15 dias pra participar, marcar muita gente, pra todo mundo participar. E aí no dia 5 de janeiro eu vou anunciar quem ganhou e vou enviar todos esses produtos pra casa de uma pessoa, de uma baby querida. Ai, eu espero muito que seja uma que sempre tá aqui, sabe? Porque eu tenho um carinho especial pras que sempre estão aqui, entendeu? Eu vou enviar e vai ser um presentinho, uma forma de agradecer por todo o carinho, por toda a manifestação de afeto, por todos os comentários, por todos os likes, por todas as visualizações que eu tenho aqui com vocês, sabe? Essa relação maravilhosa que eu amo e cresce cada dia a mais e que nós vamos chegar nos 20, 30, 50, 100 mil inscritos, se Deus quiser. Então vamos aos produtos! Bom, um dos produtos é o Botox Capilar da Echa. É um Botox muito legal, tem várias resenhas dele aqui no YouTube, inclusive a minha prima, a Paty, que também tem um canal, fez resenha dele, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês conhecerem. E é um Botox muito legal com óleo de ojon e arginina cisteína, hidratação, brilho e diminuição do frizz e é sem formal, olha que legal. Ele vai estar na sua caixinha de produtos do sorteio. Além disso, pra cabelo também, teremos uma máscara poderosa, mega power da Forever Least Profissional, olha que linda. Muito legal, uma máscara de hidratação máxima, reconstrução profunda, nutrição, brilho, maciez e vitalidade. Tipo, é só você passar isso aqui que o cabelo fica maravilhoso, entendeu? Uma espuma para os pés da Fuchner, olha que legal. Pra você ter a pele do pé macia, ajuda a reduzir a formação de calosidades, bem legal também, vai estar no sorteio. Um peeling de cristal, útil esfoliante da Make B, olha que legal. E esse esfoliante, eu tenho, eu uso e ele é muito bom, você passa assim, ele tem uns, uma esfoliação bem leve, você passa e aí depois você só passa mais um pouco de água, você deixa agir um pouco, né? Depois você passa só mais um pouquinho de água e espalha e ele funciona como um hidratante, você pode deixar no corpo mesmo. Ó, e ele é oil free. Uma sombra da Vult roxa que está super na moda, é a cor de 2018, violeta é a cor de 2018 e a sombra que você vai ganhar da Vult também é dessa cor. E mais alguns brindezinhos aí que vão de surpresa pra pessoa que ganhar. Tá bom? Então, espero que vocês participem, espero que vocês tenham gostado dessa surpresa, eu quero ver todo mundo aqui, ó, ansiosa pelo dia 5 pra receber esse sorteio, esse presente meu aí na sua casa e um beijo e até o próximo vídeo. Ah, se você ainda não é inscrito do canal, aproveita e se inscreve, tá? Porque aí você participa do sorteio também, então se inscreve aqui, dá o seu like, dá a sua joinha, compartilha com as amigas pra elas saberem do sorteio também e vamos todo mundo participar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!